Fala galera aqui quem fala da MFHouse seja bem-vindos depois de um bom tempo sem gravar vídeos aí né a mais um vídeo aí né nesse caso de GTA 5 aí no modo online corrida bom hoje aqui vamos fazer uma corrida uma corridinha aqui feita pelo próprio GTA né eu vou com esse carro aqui eu queria que fosse com meus entornos só que infelizmente não tem vou postar a senzão aqui e acho que já tá no fluxo já deixa eu ver os outros caras ninguém tá postando nada por enquanto e vamos ver o qual é que é que vai ser o cara que nem o cross gameplay foi parecido para cara bom vamos lá né ver se a gente consegue alguma coisa que se eu pegar pode já tá bom quinta terceira colocação ali já tá o suficiente o que eu acho bem improvável né porque deve ter carro do nato aqui vamos ver e aí o cara eu apertei o gol errado saí antes da hora mas é normal né opa vácuo ligado e passa direto aí seus palhaço escorridinho aqui precisa de concentração para você ver aí ó vai ação foi vazado quase passou direto tem que levando aqui como da disciplina né e devagarosamente galera o motivo de eu não vou ter ficado esses tempos em postar vídeos tanto de GTA quanto de GTA ou outros que eu postava que eu tava tirando a minha habilitação na minha carteira de motorista graças a Deus consegui tudo de primeira né e e agora eu tô fazendo tudo errado aqui no GTA né para variar mas tá certo e foi esse o principal motivo de eu não tá postando os vídeos antes o cara que é isso tem espaço para todo mundo eu passo direto então vai a nossa e ladrão cara isso aqui é um cara safado aproveitando-se do vácuo aí né para e danificar bom eu talvez eu vou tá postando esse vídeo hoje dia três e mais para tarde terá outros dois vídeos de GTA tô pensando em postar três vídeos de GTA por dia para vou testar esse modelo de vídeos assim se eu ver que for válido se der certo eu vou passar três vídeos por dia vocês me falam se estão gostando ou não porra mas todo mundo tá me passando agora que virou festa o que é isso que tá eu tô achando estranho um pouco estranho opa quase que eu bati ali ó e vamos vamos indo na disciplina aqui na cautela nossa mas tem um cara tá fazendo um barulhão aqui na minha frente bora na disciplina tomando cuidado que esses NPC NPC no GTA puta que pariu viu os cara é minha voz até falhou aqui os cara é filho da puta de um tanto ó tá vindo um outro ali atrás ali capaz dele me passar ainda os cara tem carro tunado né é um pouco melhor para estar desenvolvendo aqui nas corridas né acaba que ganha da gente mas isso não é uma desculpa porque essa corrida tem muitas curvas e um carro muito rápido às vezes nem é tão bom a gente tem poucas retas esse pedacinho aqui que dá para o cara para dar uma acelerado direito quando ele sai da curva entra na outra beleza terminamos aí um quarto né não foi uma colocação tão ruim quatro de oito né metade aí e eu acho que agora começou a contar o o bumba né começou mesmo lá o tempo para dar o não conseguiu do GTA o NC né olha a roda desse cara como é que ficou tudo e ficou lá achado bom mas de cara já vou agradecendo aí pela sua visualização né se você gostou peço que deixe seu like aí para toda aquela força comente aí aí embaixo se você quer novos vídeos com esse padrão fazendo GTA corridinhas posta aí e quem tiver GTA 5 para PC e adiciona na Steam eu vou deixar meu link da Steam acho que é isso que fala embaixo se adiciona aí eu chamo vocês no Skype a gente grava alguma coisa qualquer dia desse beleza peça aí indianas ganhou né parabéns o cara ganhou no indianas acho que o nome do carro até sei que falou até mais e fui é mais uma coisinha galera se você quiser se inscrever no canal temer causa basta clicar aqui no botão abaixo inscrever-se se você também quiser tá nos ajudando a divulgar nossos vídeos clique no botão gostei e também o adicione aos favoritos da mesma forma que eu fiz aqui agora e se você quiser tá recebendo mais um dos nossos vídeos clique em gerenciar inscrições e aqui procura o nosso canal normalmente tá próximo da letra T clique também nesse botãozinho aqui que você vai estar recebendo e-mail com novos envios então é isso aí falou e até mais